Música O governador José Ivo Sartori participou da cerimônia de abertura da nona festa nacional da maçã em Veranópolis na Serra Gaúcha A feira é um espetáculo bonito que mostra que quem trabalha e quem se dedica resolve todos os problemas e consegue ter crescimento e desenvolvimento A feira ocorre neste final de semana e de sexta-feira a domingo da semana que vem São mais de 100 expositores que esperam a visita de 50 mil pessoas Sejam todos bem-vindos, sintam-se todos veranenses, berço de uma festa repleta de ativos, berço que põe de sua terra com a mesma força que valoriza sua gente, berço nacional da maçã A economia do nosso município está sendo colocada aqui neste evento em Veranópolis hoje E os negócios que vão ser feitos aqui em todos os setores que estão expostos aí vão impulsionar Na área social e na área cultural estão reservados espaços para todos os níveis Música 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 Música